Félio Velto, também o camisa de número 5, Everton Agelo, time Rubro, pode mandar um direto, pode mandar essa bola dentro da área, muita demora ali do juiz para autorizar a cobrança da pauta, o Fábio Augusto Sá, agora sim, autorizou a cobrança, muita demora, recebeu, atenção, vai cruzar, cruzamento e bola de cabeça! Gol! A Batistão, o Sergipe chega ao gol de empate, ainda desse primeiro tempo, jogada ensaiada do time Rubro e o gol do Lazzarini, hein Fábio? Gol merecido, eu cantei a pedra antes, o Lazzarini foi bem, o Sergipe não estava conseguindo chegar com a bola rolando, no toque de bola, mas na bola parada já tinha chegado com perigo na jogada anterior e agora merecido ao empate, golaço do Lazzarini, posição normal, então, um a um, placar... ...tora do time Rubro nessa estreia da temporada 2022, aí a torcida, alegre fazer...